E há 10 mil anos atrás 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 A areia da praia já cá estava, mas o instinto foi fatal Tenho contigo no metro, estação Marquês de Bombão Entre aquele mar de gente que fluía, camisbaixo do imóvel Uma rocha, o mar a passar por baixo Cara a cara, frente a frente, a imagem começa a agirar Os teus olhos de repente, parecem da cor do mar Da cor do mar quando a tarde cai Da cor do mar quando a noite vem Daquela cor que só o mar tem O mar e tu também E tu também E tu também E eu pra ali atrapalhado a lutar contra a corrente Lá consegui ficar parado e sorrir com todos os dentes Há quanto tempo não te via Ao tempo que eu te deixei pra trás Tu sorriste e respondeste Há dez mil anos atrás 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 E eu sozinho e tu também E tu também E tu também E tu também Há dez mil anos atrás Há dez mil anos atrás